Júnior Dallons, de São João, de Joaquim Quires E aí, dessa pra machucar MC Reifus, em Teresina, Piauí Alô, Gustavo Como pode ser, gostar, que alguém Visitar alguém, não sei se eu Fico desejando nós Bastando o mar Tudo só postal e mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só te perdi, me lembro Minha linda flor, meu jazim Será, meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sem E só esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se dizer sim Amado e tudo acontecer Em nome de jogo da sorte, ponto net Alô, vamos veículos em água branca Tirtex Telecom, melhor provedor do Piauí E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se dizer sim Amado e tudo acontecer E quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Alô, bebê, bem importado Ciradelano Autoelétrica, boa viagem Bora, manda, chum Até parece que já me esqueceu Até parece quando chega a noite Depois das 11 Quem liga, chora e bora Sou eu Cai fora Tem volta não Mas não deslize Você já tá no meu colchão Isso é jogo baixo Você já sabe que eu caio Quando eu tiro a roupa E beijo a minha boca Isso é jogo baixo Você já sabe que eu caio Quando eu tiro a roupa E beijo a minha boca Ela é meu Quanto fraco Quanto fraco Quanto fraco Quanto fraco Tento te esquecer Mas você já me abaixo Até parece que já me esqueceu Até parece quando chega a noite Depois mais onze que liga, chora e clora Sou eu, cai fora Nem volta não Faz um deslize e você já tá no meu colchão Isso é jogo baixo Cê sabe que eu caio Quando tira a roupa E beija minha boca Isso é jogo baixo Cê sabe que eu caio Quando tira a roupa E beija minha boca É meu ponto fraco Ponto fraco Ponto fraco Tento te esquecer Mas você já tá no meu colchão Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Alô Vitor A loja do barbeiro Interessina Fiauí Bora o jogo da sorte Ponto net Alô Serginho Alô Marquinhos Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Oh 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 Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava dita O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Sim, na palavra eu sei lá, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no palco da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus rádios falsos tocaram os meus E sempre que alguém me perguntava, dizia assim do nada O amor, ela morou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração ainda te procura Por favor, eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado Esqueceram, esqueceram, esqueci Eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu sei lá, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Alô Victor, a loja do Barbeiro em Teresina, Piauí Alô Vê, bem portados, se mora pelando Alô Ferreira, supermercados O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu sei lá, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Alô Anderson, Alta Elétrica, boa viagem Alô Prime Céu, bora Nelson Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem me deixa louca Quando lembra da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem me deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem me deixa louca Quando lembra da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem me deixa louca Alô, G3 Telecom, João Pessoa, Paraíba Segura aqui Alô, V3 Portados Segura aqui Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Me viu bebendo, me viu dançando Me viu curtindo, me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou Errou O que os teus olhos veem, meu coração não sente Eu tô com saudade, mas também tô carente Não julgue a minha boca por se aventurar Se tá incomodada, pegue pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Não confunda as coisas Eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Em nome de jogo da sorte Em nome de jogo da sorte, ponto net Vão veículos Vitex, Telecom Ferreira, Supermercados Céus, Menino, Chibarão Me viu bebendo, me viu dançando Me viu curtindo, me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou Errou O que os teus olhos veem, meu coração não sente Eu tô com saudade, mas também tô carente Não julgue a minha boca por se aventurar Se tá incomodada, pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? É tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Do a quem doer, no caso eu Do a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto que eu saí Mas já você vai precisar de mim Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, pois já tô bem animado Música 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 Música